Ele, seu propósito. Bom, nós estamos aqui convidando Márcia Lamos, nossa vice-prefeita, também aqui na Secretaria de Educação. Ô Márcia, conta pra mim, estamos te entregando um ofício, convidando para receber a comenda Amigos da Educação. Será no Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, dia 24 de março, uma sessão solene lá no Instituto Histórico e Geográfico da ONG Amigos da Educação de Guaçuí, do nosso amigo Weber Miller, e também do Clube dos Travadores Capixaba, do qual você deu o título de utilidade pública na Serra. Olha aqui, passar pra você isso aí. O que você pode dizer aqui pra gente? Bom, é com muito orgulho que eu recebo esse convite e conheço há muitos anos, participo, acompanho o Clube dos Travadores, assim como a Academia de Letras e Artes da Serra. Nossa academia. Você foi o primeiro presidente fundador. E pra mim é um orgulho ser reconhecido como alguém que dedica uma vida à educação. E eu dedico a vida à educação porque eu, mesmo aposentada, continuo porque eu acredito que é através da educação que nós vamos conseguir mudar a sociedade. Pelo menos tentar trabalhar com as crianças, mudando essa questão da violência que nós estamos vendo a cada dia. E nós temos que trabalhar, tem um ditado popular que diz assim, que é de pequeno que se torce o pepino, não é verdade? Então a criança a gente tem que ensinar o caminho que ela deve andar e quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Isso é bíblico. Então eu agradeço essa honraria e se Deus quiser, dia 24, nós estaremos lá. Que bom. A partir das 18 horas, na sede do Instituto, lá no Parque Moscoso, tá? Tá bom. Agora o Roberto Vasco aqui, ó. Nós estamos aqui acompanhando a Cátia Bob, nossa vice-presidente do clube, e o secretário-geral, o Roberto Vasco, vai entregar o livro do Cé Guarapari. Pode entregar aqui pra ela, aqui. Fala aí, fala aí que você tá entregando o livro. Líder, né? Isso. Tá certo então, hein? Tá aqui registrado, né? Tá filmando, tá registrado então. Aí o Roberto Vasco está entregando o livro aí, tá? Aqui estamos com a Cíntia e a Cátia Bob aqui. Isso aí, tá entregue. Fizemos esse registro com a Márcia. Márcia, você é vice-prefeito e está também na Secretaria de Educação aqui da Serra, né? Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia... 21. 21 de fevereiro de 2017. Feito o registro aqui e tal. Falou! É isso aí. Obrigado aí. Feito o registro. Foi rasta, né? Foi rasta. Não, mas era... Eu tinha marcado de tarde.